Você está ouvindo Uma produção Podcasts Clio Salve, salve, camaradas! Aqui é Vanessa Espinosa diretamente do Ficha da Luta com mais um episódio pra você. Agora é o momento. Vamos fazer cair tua ficha? Seu muito pra mim é pouco Pode ficar com troco Bati na porta por muito tempo Hoje eu arrombo Esse mundo é muito louco Eles acham que não vai viver Quem tá morrendo Achavam que eu não ia fazer Eu tô fazendo Jogaram negros e bebês Num mar de sangue É por isso que existe triste A obra Camarada O ensaio sobre pertencimento político da Judidin é uma obra que eu estava ansiosa Para ler e trazer também Esse resumo das suas ideias principais Pra você A obra, ela tá ali desde 2019 Nesse contexto estadunidense E em 2021 foi publicada pela editora Boitempo Aliás, a primeira obra publicada Da autora no nosso Brasil Então, quem é essa comunista maravilhosa Chamada Judidin? Ela é docente A área dela é teoria política mesmo Trabalha também nessa perspectiva feminista E mídias Tá ali nos Estados Unidos, em Nova York E é uma professora, enfim Ultra-engajada Infelizmente Sobre esses temas Que envolvem pensar aí Comunismo, pertencimento político O feminismo Como eu já trouxe aqui pra vocês E a ideia da solidariedade Democracia E o que ela chama também de O capitalismo comunicativo Então, ela é uma mente jovem Inclusive atual Sempre tá trazendo ideias inovadoras Contributivas pra esse campo aí Da teoria política Tendo o comunismo como um horizonte Nessa construção política Nessa organização Ela tem muitos artigos Escritos ou traduzidos No canal da Boitempo Do blog da Boitempo É só ir lá na Boitempo E digitar o nome dela Que vocês vão encontrar Inclusive Artigos que estão relacionados Com a obra Ainda que não só Eu vou trazer aqui, inclusive Um trechinho Que eu achei muito interessante Da pequena resenha Que o Duncker Psicanalista Professor Também universitário Cristian Duncker Trouxe lá Também no blog da Boitempo Camaradas Não estão juntos Porque se aliam Estrategicamente Em torno de seus sistemas De interesse Tampouco Demandam reconhecimento Entrópico Por próprios traços Narcísicos Pois no fundo Não se trata De descrever Quem somos Mas de evoluirmos Nessa jornada De solidariedade E transformação Do mundo Esse resumo Esse pequeno trecho Aqui Da resenha Do Christian Duncker É um Grande Uma grande síntese Da ideia Do que a gente pode encontrar Nessa noção Que ela vai trazer De camarada É um Um retorno A ideia De camarada Camaradagem E as suas formas Todas A gente pensar Ela arqueologicamente Historicamente Ela vai fazer Uma obra Com fontes Ela como Uma cientista política Faz umas análises Assim Que você fica Eu acho que essa mulher Ela é historiadora Porque Ela não sustenta Suas linhas de raciocínio Fora De fontes Do uso De muitas bases Que vão Ajudar A gente Entender E criar Esse cimento Para fomentar As suas argumentações Muito bom Camarada Também Se você quiser Tem Uma live Que ficou gravada Do lançamento Dessa obra Também no canal Da Boitempo Obviamente O canal da editora Ela fez Essa conversa Que tem O Jones Manuel O próprio Christian Duncker E a Manuela Dávila Eles Incluso Estão aí Participando Dessa Da orelha Ou da quarta capa Desse livro Sabe Então Eles A partir da leitura Enfim Vão estar comentando Ali É uma live De Relativamente Longa O Christian Duncker Chega Já no Final E É bem legal A conversa Se você quiser Ter um preâmbulo Antes de começar A ler o livro Fora isso Vocês também Vão ter As várias matérias Sobre a obra Ou sobre as ideias Que perpassam Essa linha De raciocínio De Jodi Escritas Por ela mesma Ou Alguém Comentando Sobre ela No margem Esquerda No Jacobim Brasil Traduagindo Tem material No canal Classe Esquerda E Grifa Podcast Tá bem? Então Dado todo esse Contexto aí Vamos Pra Cair a tua ficha Nesse episódio Abre aspas É possível É possível pensar Vai fazer um amplo Panorama Obviamente Obviamente Da sua obra E vai Tentando Com essa Questão Mostrar O grande Interesse Dela Nesse livro Que é Uma análise Conceitual Do termo Camarada Relacionada A uma forma De pertencer Mas um Pertencimento Político Sobretudo Que vai Estar Sempre Focado Nessa Relação Política Entre Pessoas Que De diversas Maneiras Estão Motivadas A uma Luta Política E aí Ela vai Reafirmar Isso Em vários Momentos Dessa Desse Prefácio Vai nos Alertar Também Que é Fruto De Uma Tríade De Obras Que Ela Começou Com Um Outro Título Que se Chama O Horizonte Comunista Depois Multidões E Partidos E a Terceira E última Seria Camarada Um Ensaio Sobre Pertencimento Político Outro Ponto Que ela Sinaliza E se Posiciona Bem Importante É a Questão Sobre O que É A Vanguarda Ela Se Posicionando Como Alguém Que Não Descarta A Vanguarda Se Reconhece Nessa Vanguarda Do Pensamento Socialista Marxista E Vê Nisso Um Ponto Importante De Se Posicionar No Mundo Apesar De Toda E Qualquer Crítica Que Venha Desse Tipo De Posicionamento Outro Trecho Legal É Na Página 15 Abre Aspas Procuro Diferentes Exemplos De Usos Da Palavra Camarada E Invocações De Camaradagem Conforme Elas Aparecem Ao Longo Do Último Século De Experiência Socialista Comunista E Ocausionalmente Anarquista Fecha aspas Então Ela Vai Mostrar Quatro Teses Sobre O Camarada Ela Sintetiza Justamente Nesse Prefácio Mostrando Já Se Você Quiser Esse Esqueleto Que Ela Está Desenhando Você Fica Convidado A Ler A Obra Ela Também Vai Mostrar Que Essa Relação De Camaradagem É Diferente De Outras Relações Que A Gente Pode Confundir Ou Tentar Aproximar Por Exemplo Relação Entre Parentes Vizinhos Cidadãos E Amigos Essa Não É A Vibe Da Camaradagem Então Ponto Importantíssimo Que Ela Posiciona Aqui Ainda No Prefácio É Abre Aspas Afinal O Objetivo Da Camaradagem Não É Cultivar A Individualidade É Derrubar O Capitalismo Então Ela Reafirma A questão Do Pertencimento De Pessoas Que Participam Do Compartilhamento De Uma Mesma Política Como Ponto Central Para Entender O Que É Camarada O Capítulo 1 É Intitulado De Aliados A Camaradas Ele Tem Quase 30 Páginas E Dentro Dele É Subdividido Na Primeira Parte Mais Longa Depois Um Subtítulo Sobreviventes Sistemas Que É Bem Curtinho E Por Fim De Aliados A Camaradas E Com Isso As Últimas Nove A Dez Páginas Que Fecham O Capítulo 1 Esse Primeiro Capítulo Ela Vai Escrever Ele Todo Em Uma Linguagem Super Tranquila Dá Para Muita Gente Entender Ela Traz Várias Situações Bastante Conhecidas Principalmente Nos Estados Unidos E Tal Para Ilustrar Ou Mostrar Mesmo Como O Termo Camarada Pode Ser Empregado Mas O Objetivo Dela Principal Primeiro Fazer Uma Base Do Que É O Termo Camarada Que Ele É Anterior A Essa Apropriação Comunista Socialista E Ela Vai Definindo O Que É Camarada Ou Camaradagem Tem Os Três Tópicos Que Eu Deixo Aqui Para Você Refletir Um É A Camaradagem É Uma Relação Política De Cobertura Com Apoios Está Lá Na Página 22 Assim Como Ela Vai Na Mesma Página Dizer Que O Camarada Como Uma Figura Genérica Para Para Relação Política Entre Aqueles Que Se Encontram Do Mesmo Lado De Uma Luta Política E Ainda Assim Ela Reafirma Que Camaradas São Aqueles Com Quem Você Pode Contar Vocês Compartilham Suficientemente De Uma Ideologia Comum De Um Compromisso Com Princípios E Objetivos Comuns Para Realizar Mais Que Ações Pontuais Juntos Podem Travar A Longa Luta Uma Outra Coisa Bem Interessante Que Ela Traz Na Página Seguinte É Que Mesmo Que Não Gostemos Uns Dos Outros Mesmo Que Tenhamos Discordância É Importante Que Se Possa Contar Uns Com Os Outros Além Disso Ela Traz Uma Ideia Bem Importante Sobre O Próprio Comunismo Na Página 25 Ela Diz Depois De Dar Vários Tipos De Frentes De Batalhas Desde Por Infraestrutura Ou Por Questões Ligadas A Assédio Discriminação A Opressão A Gente Tem Um Ponto Importante De Equilíbrio Vamos Entre tantas Batalhas Colocadas Diante De Nós E Esse É O Horizonte Comunista É O Horizonte Da Luta Política Ela Não É Nacional Ela É Mundial É Um Horizonte Sempre Internacional E Aí Ela Diz Que O Comunismo É Uma Força De Negatividade E Esse Ponto É Bem Legal Porque Poxa Por que O comunismo É Uma Força De Negatividade Quando Está Pensando O Capitalismo Quando Se Pensa Nesse Presente Capitalista Global O Comunismo É Uma Força De Negatividade E Aí Ela Diz Que Construir O Comunismo Implica Na Página 25 Também Mais Que Resistência E Insurreição É Algo Que Exige Organização Emancipada E Igualitária Da Vida Coletiva Essa Vai Ser Sempre A Tônica Que Você Vai Conseguir Ler Por Aqui E A Ratificação De Que Dispersos E Desorganizados Nós Não Vamos Ter O Elemento Central Que É Quem Podemos Confiar Na Luta Portanto O Elemento Da Camaradagem É Fundamental Para Que Esse Processo Seja Justamente Verdadeiro Forte Né E Para Que A Gente Tenha Esse Elemento Da Camaradagem Com A Gente É Preciso Que Haja Disciplina E Alegria Ela Diz Que Essas São Duas Faces Da Mesma Moeda Duas Aspectos Da Camaradagem Como Forma De Pertencimento Político Abre Aspas Página 31 Como Forma De Tratamento Figura De Relação Política E Portador De Expectativas Camarada Rompe As Identificações Hierárquicas De Sexo Raça E Classe Da Sociedade Capitalista Fecha Aspas Seguindo Seguindo Ainda O Tópico Sobreviventes E Sistemas São Apenas Três Páginas Mas Eu Te Aviso São Ultra Importantes E Super Cheia De Raciocínios E Informações Primeiro Porque Ela Vai Explicar Para A gente Que A gente Tem Uma Esquerda Contemporânea Que Vai Trazer Uma Ênfase Nesses Dois Eixos Sobreviventes E Sistemas Os Sobreviventes Vão Estar Sempre Pensados Ali Aparentes Nas Mídias Sociais Ambientes Acadêmicos E Até Rede De Ativistas Segundo Ela Os Sobreviventes São Sempre Os Que Estão Recorrendo As Identidades E Sempre Com A Ênfase Na Luta Por Sobrevivência Muito Ligada A Dor E A Os Traumas Dessas Lutas Já Os Sistemas Eles Estão Humanizados Ou seja Não Tem Relação Com O Oposto Dos Sobreviventes Que Está Ali No Humano Na Luta Na Dor Para Sobrevivência Eles Estão Focados Sempre Numa Preocupação Pós Humana Geológica Distinção De Algoritmos De Hiperobjetos Como ela Chama Da Exaustão Planetária Então Esses Dois Focos Acabam Estabilizando Ou Desmobilizando As Esquerdas E Aí Como é Que ela Resolve Isso Que é Muito Legal Nessas Pequenas Três Páginas Mas Super Importantes Ela Ela Vai Mostrar Que Essas Tendências Elas Desmantelam Ou São Correspondentes Ao Desmantelamento Das Instituições Sociais Lá Na Página 33 Ela Fala Isso Por Meio De Que? De Mídias Digitais Personalizadas Em Rede Informatização Do Que Ela Chama De Capitalismo Comunicativo E Aí Isso É Alimentado No Neoliberalismo Por Essa Lógica Da Incerteza Econômica Da Insegurança Da Instabilidade E Isso Vai Desmoronando A Lógica Das Da Base Que A Gente Precisaria Para Estar Unidas E Unidos Abre Aspas De Acordo Com A Ideologia Neoliberal Essa É Uma Situação Na Qual Os Indivíduos Têm Mais Poder De Escolha E Mais Oportunidade De Exercer Sua Responsabilidade Pessoal Fecha Aspas Então Essa Construção Individualista Ela É A Base Do Neoliberalismo E Se Expressa Com Essa Coisa Dos Sobreviventes Ou Dos Sistemas Que Vão Tirar Ou Vão Desmobilizar A União Política A Luta Coletiva Mas Aí Ela Vai Dar Quatro Pontos De Soluções Sabe Muito Interessantes Para A Gente Observar A Partir Dessa Mesma Estrutura Pulverizante Vamos Assim Brechas Para Que A Gente Perceba Que Efetivamente Olhar Para Os Sobreviventes E Olhar Para Os Sistemas Estão Se Dando Conta De Que É Insuficiente Para Conseguir Alguma Solução Efetiva Então Se O Objetivo É Um Apagamento Da Lógica Política Tentar O Neoliberalismo Vai Maquiar Isso Então A Gente Tem Outras Palavras Outros Termos Seria A Ética Seria A Economia E Enfim Essa Lógica Que Eu Li Anteriormente De Ó A Gente Vai Aqui Ter Que Lutar E Esse Lutar Está Sempre Pendente Ou Para O Indivíduo E Suas Dores Que Vão Criando Identidades Pulverizantes Ou Outra Que Tira Total O Humano E Fica Pensando No Ecossistema No Planeta Em Um Futuro Praticamente De Não Existência Inclusive Da Própria Espécie Mas Sobretudo Vamos Pensar No Planeta Então Ela Vai Dar Quatro O Primeiro É Que Ela Vai Perceber Que Esse Capitalismo Comunicativo Ele Está Sempre Forjado Na Sacada Da Quantidade Então Se A Gente For Olhar Pelas Redes Sociais Ela Vai Dizer Que Tem Um Big Date Que Vai Pensar Sempre Também Em Quantos Amigos Quantos Seguidores Quantos Compartilhamentos Para Aquilo Ser Considerado Relevante Ou Seja Na Quantidade Assim Como Na Rua Os Movimentos Na Rua Ou A Própria Existência Dos Movimentos Só São Relevantes Se Tiver A Quantidade Muita Gente Na Rua Muita Gente Protestante Ocupando E Etc E Aí Ela Diz Pois É Então O Poder Das Pessoas Está No Poder De Muitos Sobre Poucos É apenas Um Parágrafo Mas Suficiente Para Te Fazer Pensar Bastante Que Ela Vai Mostrar Aqui Que Essa Essa Ideia Da Identidade Está Perdendo Sua Capacidade De Se Fundamentar Como Esquerda É Porque É Ela Foi Reativada Pela Direita Então Ela Dá Vários Exemplos Aqui Que É A Busca Pelo Nacionalismo A Supremacia Branca Autodeclaração De Israel Como Estado Nação Do Povo Judeu São Alguns Exemplos De Que Ela Está Percebendo Que Tem Uma Abertura Porque No Que Vai Se Fundamentar Então Essa Identidade E Terceiro Terceira Abertura Que Ela Percebe É A Imensa Demanda Por Atenção Enquanto Indivíduos Claro Circulando Nesse Capitalismo Comunicativo Ela Vai Acabar Mostrando Que A Gente A Partir Dessa Chuva De Demandas De Atenção A Gente Vai Criar Ou Seja A Partir Da Abundância E Exagero A Gente Vai Ter Que Criar Formas De Atalhos Para Se Comunicar Então Ela Coloca Ali As Hashtags Memes Emojis Ou Alguns Padrões Linguísticos Que Vão Nos Ajudar Nisso Aí Tá Como Iscas E Aí Ela Mostra Que Isso Pode Ser Algo Importante Para Retomar A base Que A gente Tem Que É Símbolos Comuns Vão Proporcionar Para A gente Melhores Conexões Entre As Lutas Nomes Comuns Fazem Com que Pessoas Compreendam Que Suas Suas Questões Locais Não São Locais Elas São Globais E Isso Ajuda Muito A gente A repensar E Nisso Ela vê Uma Abertura Por E Os Próprios Movimentos Da Esquerda Vão Esbarrar Na Questão Da Horizontalidade Da Individualidade Dessa Retórica De Aliado Que Vai Pressupor Identidades E Interesses Fixos Está Lá Na Página 37 Como Isso É Limitante Isso Chega A Um Ponto Que Se Esgota Ela Diz Que A Resposta Tem Sido Um Interesse Renovado Na Política Dos Partidos E Nas Questões Da Forma Partido Uma Ênfase Revigorada Na Organização Dos Muitos Proletarizados Fecha Aspas Então Aqui Na Página 37 Ela Entende Que Esse Essa Limitação Vamos Dizer Assim Na Horizontalidade Na Importância Da Individualidade Está Fazendo O Oposto Está Fazendo Com Que As Pessoas Comecem A Sentir A Necessidade De Uma Organização Melhor E Fecha Claro O Tópico Com A De Camaradagem Como Uma Justificativa Nessa Toda Essa Lógica Que Ela Explicou De A Gente Pensar Como A Teoria Do Camarada Pode Ser Eficaz Para A Gente Entender Essas Aberturas Por Fim O Último Tópico Chamado De Aliados A Camaradas Ela Vai Fazer Uma Crítica A Noção De Pessoa Aliada Dentro Do que Ela Também Denomina Do Capitalismo Comunicativo Quem Quem Esse Aliado Normalmente Ela Vai Dizer Que É Uma Figura Que Está Sendo Sempre Doutrinada Preparada Manualizada Para Que Ela Individualmente Ganhe Uma Sensibilidade E Reconheça Normalmente Um Lugar De Privilégio Mas Entenda O Lado De Quem Está Sendo Mais Oprimido Digamos Assim Ocorre Que Dentro Dessa Lógica A Política Ela Vai Esvanecer Ela Vai Se Perder Da Sua Intenção Priportial E Aí Essa Pessoa Aliada Ela Vai Ter Que Ficar Muito Mais Preocupada Em Tomar Cuidado Com Que Fala Prestar Atenção Se Ela Está Sendo Ética Ou Não Em Determinado Posicionamento Ela Vai Ter Que Estar Preocupada Por Exemplo Em Fazer Um Comentário Lacrador Nas Redes Sociais Ela Vai Estar Dando Uma Lição De Moral Entendendo O Que É Lugar De Fala Vai Estar Preocupada E Tensa Com A Sua Atuação Assumindo Como Ela Diz Na Página 42 Que Há Uma Luta E Essa Luta É Uma Luta Que Pertence A Outra Pessoa Então Esse Ser Aliado Ele É Segundo Ela Algo É Imaginado Não Simbólico É Um Ideal É Uma Idealização De Quem Queremos Ser Então Essa Equação Ela Diz Que Dá No Seguinte Repertório A Noção De Aliado Reflete O Encolhimento Ou O Declínio Do Político Lá Na Página 43 Ela Diz Isso Tudo Vai Se Resumir Ao Que A Vá Se Educar E Esse Processo É Um Processo De Educar Sozinho Educar Isolado Individualizante E Ela Diz Que O Ideal É Um Modelo De Aprendizagem Não É De Consumir Informações Vá Se Letrar Vá Saber Não Pergunte Para Uma Pessoa Negra Como Ela Deve Se Portar Ou Como A Pessoa Branca Deve Se Portar Diante De Uma Situação De Racismo E Etc Então Esse Modelo Ele Se Desvincula De Uma Prática Crítica Coletiva Portanto Está Desvinculada De Posições Ou Objetivos Políticos Está Lá Na Página 44 Assim Vou Poder Lê Então Ela Diz É Um Esvaziamento Que É Como Se O Aliado Fosse Uma Forma Moderna Neoliberal Às Vezes De Substituir Senhor Senhora Doutora Professora E É Mais Um Delimitador Do Que Alguma Possibilidade De Aliança Ou De Parceria Ela Diz Que É Super Importante Existir Aliados Aliadas Porém Aqui Esse Capitalismo Comunicativo Impõe Que o Indivíduo Seja Sobrepasse Seja Mais Importante A Identidade Individual É O Foco Só Que Aí Vem O Problema É Que Enquanto A Gente Se Apegar A Isso A Gente Vai Estar Bem Longe De Qualquer Ação Forte Revolucionária Aí Eu Vou Deixar Aqui Para Você Um Trecho Muito Relevante Na Página 47 Abre Aspas O Capitalismo Comunicativo Impõe O Imperativo De Ser Único Ele Exige Que Sejamos Nós Mesmos Que Nos Expressemos Que Façamos Por Conta Própria Conformar Se Copiar E Permitir Que Outra Pessoa Fale Por Nós São Atitudes Reprováveis Que Denotam Fraqueza Ignorância Ou Falta De Liberdade A Impossibilidade De Uma Política Individual O Fato De Que A Transformação Política É Sempre E Somente Coletiva É Suprimida Deslocada Pela Vaga Convicção De Que Seríamos Determinados Por Sistemas E Forças Que Estão Muito Além De Nossa Capacidade De Afetá-los Fecha Aspas Então Ela Fecha Com A Ideia De Que Ser Camarada É Igualitário É Genérico E É Utópico E É Justamente O Que Ela Vai Trazer No Capítulo 2 Com Título Camarada Genérico Capítulo 2 É O Camarada Genérico Ela 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 Um Capítulo Robusto Que Vai Ali Da Página 49 Até 95 Contudo Ela Divide Em Apartados Fazendo O Primeiro Tópico Como Camarada Mulher Segundo Camarada Negro Terceiro A Teoria Do Cinturão Negro E Por Fim A Negatividade Do Camarada Ela Vai Mostrar No Capítulo Como É Pertinente Nós Perseguirmos A Ideia De Camarada Mesmo Sob Uma Lógica Do Capitalismo Racial E Patriarcal O Tópico Mulher Camarada É Um Dos Mais Longos Do Capítulo E Ela Vai Trazer Para A Gente Muitas Fontes Tanto Do Período Pré Revolucionário No Que Seria União Soviética Como Também As Fontes Que Ela Tem E Sempre Disse Que Tem Como Base Mais Forte Que É A Realidade Dela Do Partido Comunista Dos Estados Unidos E Toda Essa Cultura Do Norte Global Ela Vai Mostrar Entre Essas Fontes Diálogos De Lênin Vai Mostrar Também O Próprio Engels E Tentando Trazer Para Nós Que Desde A Realidade Revolucionária Pré Revolucionária Até Até A Realidade Que Ela Tem Do Partido Comunista Nos Estados Unidos Ela Consegue Costurando A Pertinência Dessa Historicidade De Que Camarada Não Não Uma Associação Direta Com O Homem E Com O Homem Branco Mas Que Sobretudo Nesse Tópico Ela Vai Argumentar Que Desde Ali Mulher Era Considerada Já Uma Camarada Uma Das Fontes Mais Interessantes Que Ela Traz É Uma Tese Que Vai Se Focar Em Iman E Mostrando Todas As Discussões Que Ela Já Contribuía Ali Para Pensar O Papel Da Mulher E A Sua Própria Atuação Política Como Uma Noção Plena Daquelas Discussões Em Torno Do Que Era Ser Mulher Politicamente Enfrentando As Discussões E Realidade Como Uma Camarada Inclusive Ela Dá Um Exemplo Muito Interessante Pela Negativa Que É Mostrando Nesse Período Os Filmes Do Início Do Século XX Até Meado Do Século XX Em Que Essas Mulheres Quando Eram Representadas Pela Cultura De Massas E Tudo Mais Nos Estados Unidos Elas Eram Apresentadas Como Mulheres Inteligentes Sedutoras Principalmente Espiãs E Sempre Espiãs Da KGB Então Esse Exemplo Sexuado Pela Negativa Reforça A Ideia De Uma Mulher Dentro Ali Do Contexto Do Que É Ser Camarada Um Pertecimento Político Mesmo Que Pela Leitura Americanizada Anticomunista Em Um Determinado Ponto Ela Também Explica Algo Que Vale Destacar Aqui Mostra Que Não Há Que Ter Um Temor Ligando A Palavra Camarada A Um Ser Masculino Ou A Um Homem E Homem Branco Porque A Essência Da Palavra Camarada Ela Não Está Nesse Espectro Que Aproxima Das Sexualidades Ou Depois Ela Explicará Da Racialidade Mas Estará Vinculada Diretamente A Ideia De Um Objetivo Comum De Algo Que Os Coliga Que Está Para Além Desse Tópico Então Nesse Sentido Camarada E aí Ela Reforça O Próprio Subtítulo Do Livro Tem A Ver Com Um Pertencimento Político E Aí Ela Elenca Alguns Pontos Que Eu Trago Aqui Para Fechar Esse Tópico Ela Vai Lembrar Que O Fato De Ter Esse Horizonte Em Comum Homens E Mulheres Não Significa Que Todos Os Problemas Acabaram Os Problemas Existem Seguirão Existindo E Por Por Tratamento Tratamento Como Camarada Não É Igual A Uma Hierarquia De Gênero Que Some Imediatamente Por Conta Dessa Noção E Por Esse Tratamento Dois Existe O Antagonismo De Sexo Ok Portanto E aí O ponto Dois Camarada Não Elimina Diferenças Portanto Independentemente Das Diferenças É Como Se Camarada Fosse O Que Ela Diz Ali Um Recipiente Que É Indiferente Ao Seu Conteúdo Ou Seguimos Tendo Algumas Relações Como Amizade Parentesco Ela Põe Cidadania Vizinhança Essas Coisas Não Vão Se Extinguir Elas Podem Inclusive Estimular A Camaradagem E Por fim Camarada Não Vai Eliminar Conflitos Então Não Dá Pra A Gente Ignorar Que Existem Conflitos Contradições Recusas Pontos De Vista Em Opiniões Distintas Entre Os Seres Humanos Isso Também Não É Eliminado Mas Ela Ressalva Na Página 63 Podemos Apelar A Solidariedade E A Camaradagem Lembrando Que Ainda Que Tudo Isso Seja Perceptível E Na Prática Exista Ela Nos Alerta No Final Do Tópico Que A Igualdade É Um Ideal É Um Ideal É Um Ideal Tópico Da Própria Camaradagem Camarada Negro É O Próximo Tópico A Questão Central Aqui É Camarada É Efetivamente Considerado Apenas O Homem Branco Se Assim O For O Que Nós Podemos Dizer Então Do Comunismo Que Se Passa Para Além Desses Limites Europeus E Aí A Índia Vietnã Colômbia Afeganistão Na África Do Sul No Nepal O Que Dizer Desse Grande Escopo De Camaradas Ao Redor Do Mundo E Aí Ela Vai Explicar Basicamente Dentro Desse Espectro Estadunidense Em Relação A Essa Preocupação De Que Camarada Era Um Ser Homem E Nesse Caso Branco Ela Tenta Explicar O Por Que Dessa Coisa A Primeira É Quando A Questão Da Cor Ou Da Categoria Racial Entra No Foco Do Debate Como O Centro Quando As Questões Raciais Ocupam E Aí Ganham A Centralidade Desse Parentesco Racial Que Ela Chama Nós Vamos Ter Aí A Questão Da Identidade E Pensando Identidade Portanto Você Já Vai Cair Aí Nesse Não Entender Que O Principal É O Foco Nesse Ideal Nesse Ideal Nesse Nessa Utopia Do Mundo Que Se Quer Politicamente Conquistado Portanto O Elemento De Raça Quando Ele É Colocado No Auge Na Centralidade Efetivamente Você Acaba Homogeneizando Como Se Todas As Pessoas Racializadas Inclusive Pensassem Da Mesma Forma E Não Tivessem Em si Também Suas Próprias Contradições A Outra Perspectiva É Que Dentro De Uma Tradição Radical Negra Não Existe Espaço Para Um Pensamento Marxista E Aí Ela Já Retoma O Argumento Dela Que Camarada Não É Um Termo Racialmente Exclusivo Do Branco E Vai Mostrar Alguns Exemplos O Principal É O Briggs Ele Ela Vai Dizer Que Ele É Um Imigrante Das Índias Ocidentais E Ele Vai Estar Ali Nos Estados Unidos Vai Publicar Uma Revista E Tudo Mais E Ele Vai Começar A Discutir Vai Colocar Isso Em Pauta Enfim Divulgar A Ideia De Que O Capitalismo E O Colonialismo Estão Aí Dentro Do Mesmo PAC E Portanto Entendendo Que Saindo Desse Estado Saindo Desse Sistema Será Benéfico Para Trabalhadores E Trabalhadoras Negras Mas Não Só Ele Entende Que A Libertação Do Proletariado É Que Vai Ser A Grande Solução Que Vai Libertar Também Trabalhadoras E Trabalhadores Negros Portanto Ali Na Página 69 O Fim Do Capitalismo Seria Benéfico Aos Negros Está Lá Dentro Do Raciocínio Dele Portanto Ele Vai Dentro De Um Contexto Radical Pensamento Radical Negro Ele Vai Segundo Ela Corajosamente Reivindicar Os Soviéticos Como Aliados Nessa Libertação Negra Ele Percebe Portanto Que O Anticomunismo A Ideologia Do Inimigo Branco Capitalista Dos Trabalhadores Negros Contrariava Os Interesses Dos Negros Portanto O Único Caminho Para Libertação Negra É Por Meio De Um Estado Negro Socialista Independente No Interior De Uma Comunidade Socialista Universalista Mais Ampla Está Lá Na Página 71 E Ela Vai Dando Outros Exemplos De Comunistas Negros Marxistas Enfim Socialistas E Comunistas Negros Que Transformaram E Contribuíram Muito Para O Desenvolvimento Do Próprio Comunismo Ali Nos Estados Unidos E Isso Avança De Uma Maneira Que Ela Vai Mostrar Aqui Na Página 76 O Partido Comunista Abraçou A Visão De Que A Camaradagem Entre Os Negros E Brancos Dependia Da Disposição Das Pessoas Brancas De Morrer Por Seus Camaradas Negros Se Quisessem Construir A Unidade De Classe Os Comunistas Brancos Teriam Que Provar Aos Negros Que Defenderiam Até A Morte Seus Companheiros Com A Libertação Negra Com Direito Dos Negros Na Linguagem Do Organizador Do Partido Nos Anos 1930 Ela Afirma Por Fim Na Página 77 Que Por Um Tempo Partido Comunista Foi A A Principal Organização Interracial Na Luta Contra Supremacia Branca Nos Estados Unidos A Tese Do Cinturão Negro É Uma Continuação Da Ideia Também Do Camarada Negro Ela Vai Desdobrar Isso Como Uma Prática A Teoria Na Verdade Como Uma Prática Reflexiva Do Do Partido Comunista Dos Estados Unidos Apoiados Na A Crítica Da Própria Comunidade Negra Inserida No Partido Que Era Que A Questão Negra Tomasse A Centralidade Dos Debates O Cinturão Negro Seria Uma Região No Sul Dos Estados Unidos Rica Próspera Fértil E Com Solo Negro Essa Região Também Acolhe De Uma Maneira Obviamente Cruel No Sistema Escravista A População Negra Que Ali Realmente Ainda Era Uma Maioria Então A Noção Principal Aqui Da Discussão É Dar O Apoio Para Ou Pela Autodeterminação Da Comunidade Negra Se Proclamar Ali Como Um Lugar Independente Em Resumo A Argumentação Seria Que A História Afroamericana Ela Inicia Ali Na Escravidão E Segue Durante A Guerra Civil Americana E A Traição Do Período Da Reconstrução Ou seja Quando Você Tem O Retorno Desse Movimento Da Guerra A População Negra Ela Ela Não Tem O Que Ela Acreditava Que Teria Ali De Suporte Portanto Ela Afirma Que O Imperialismo Estágio Do Capitalismo Caracterizado Por Monopólios Trustes E Oligarquia Financeira Congelou Entre aspas Os Negros Em sua Posição De Sem Terra E Semi Escravizados Bloqueou O Caminho Para A fusão De Negros E Brancos Em Uma Nação Construída Com Base Na Igualdade E Imprimiu O Selo Final Da Opressão Especial Dos Negros É Uma Citação Que Ela Traz De Boa Parte Desse Trecho Da Obra Que Ela Vai Trabalhar Longamente De Harry Haywood Portanto A Luta Negra Por Igualdade Ela Não Passava Pela Racialização Nessas Discussões De Vários Desses Pensadores Mas Significava Ter Essa Autodeterminação Focar Na Nação E Não Na Raça E Com Isso Sim Tendo Eles Autodeterminação Em Uma Nação Nesse Solo Americano Seria O Cinturão Negro Rico Em Condições De Fertilidade De Boa Produção Seria A Justiça Ideal O Ideal A Ser Perseguido Para Que Houvesse A Igualdade Efetiva Portanto O Cinturão Negro Seria A Meta De Construção De Unidade E Não De Separatismo Como Ela Mesma Vai Apontando Que Poderia Que Estava Inclusive Sendo Interpretado Naquele Momento E Se Ser Camarada Passava Justamente Pela Condição Comum Pela Igualdade Pela Solidariedade Logo A Questão Da Luta Da Comunidade Negra Era Deveria Ser A Luta O Olhar Para O Mesmo Horizonte Também Dos Camaradas Do Partido E por Fim Abre Aspas Página 86 A raça Não determina Quem é Camarada A Camaradagem Exige A Eliminação Do Racismo A Negatividade Do Camarada Ela Começa Falando E retomando A ideia De que Camarada Postula Uma Relação Política Entre aqueles Que se Comprometeram A trabalhar Juntos Para Derrubar Esse Sistema Página 87 Portanto Camarada Vai Sempre Implicar Tomar Um Lado Ter Um Lado Certo Reconhecendo Que Existem Outros Lados E Que Você Escolhe Um Lado Para A Luta E Dentro Desse Campo É Indiferente As Diferenças Individuais Dado Que O Foco É Que Dentro Desse Lado Sejamos Iguais E Solidários Com Isso Ela Abre Um Exemplo Bem Interessante Como eu Falei Trazendo Fontes Ela Mostra Uma Obra De Andrei Platonov De Se Chama Chevengur Bom Também Não Sei Se Estou Falando Corretamente Mas Enfim Se Escreve Chevengur E É Um Romance Que Foi Finalizado Em 1928 Ela Vai Ali Com Essa Forma De Do Romance De De Explicar Quem Eram Os Camaradas Mostrar Negatividade O Que Tem Do Negativo Que É Interessante Para Entender O Camarada Genérico E Com Isso Ela Fecha O Capítulo Portanto Aqui Ela Mostra Que Os Camaradas Que Aparecem Que Estão Chegando Ali Uma Massa De Destituídos Destituídas Chegando A Chevengur Chegando A Uma Aldeia Era A Visão Do Que Ela Interpreta Ser A Noção Negativa Do Camarada Olhar O Camarada Pelo Negativo Seria Entendê-los Como Essa Massa Que Se Une E Que Está No Negativo No Marco Zero Da Possibilidade Daquilo Que Sonhamos Então Ela Vai Mostrar Pra Gente Que O Negativo Nesse Caso Desse Grupo Que Está Chegando Ali No Exemplo Que O Platonov Vai Dar Pra Gente É Quando Essa Massa Chega Sem Nada A Única Coisa Que Eles Tinham Era Uns Aos Outros E Nisso Eles Se Aqueciam E Nisso Eles Conseguiam Inclusive Ter Ali O Mínimo Para Sobrevivência Diante Da Fome Diante Do Frio E Etc Nisso Ela Vê A ausência Da Propriedade Da Nacionalidade E Até De Uma Identidade Facilmente Reconhecível Já Que Era Uma Massa Portanto Essa V Pela Negativa Seria Uma Possibilidade Ali Desse Recomeço Desse Marco Zero Do Coletivo Página 91 Os Camaradas Nos Permitem Esquecer O Status Que O Mundo Nos Confere Nascimento Família Nome Classe Na Ausência Dessas Relações Os Camaradas Desenvolvem Um Reflexo De Solidariedade Que Vai Além Da Felicidade Pessoal Página 95 Frase Final Para Encerrar Esse Capítulo Abre Aspas O O Camarada É O Camarada Grau Zero Do Comunismo Porque Designa A Relação Entre Aqueles Que Se Encontram No Mesmo Lado Da Luta Para Produzir Relações Sociais Justas Livres E Iguais Relações Desprovidas Da E De Exploração Fecha Aspas E Aqui Termina A Parte 1 Desse Podcast O Fichamento Do Livro Camarada Da Jodi Linho Então Próximo Desse A Gente Parte 2 Da Obra Para Você Temos Então Mais Um Ficha Da Luta Queridos Ouvintes Para Continuar Sua Experiência Com Nosso Podcast Você Pode Me Seguir Nas Redes Sociais E Clio Clio História Literatura E Se Você Gosta Do Meu Conteúdo Aqui Pense Em Financiar O Clio Temos Uma Solução Catarse O Pix E PicPay Além Disso Temos A Lojinha De Livros E Camisetas Como Sempre Link Na Descrição Desse Episódio Eu Sou Vanessa Espinosa E Fico Com Vocês Nas Próximas Semanas Até Lá Descrição S Descrição Amém.